Eu moro em São Paulo, por que eu digo que eu moro em São Paulo? Porque os meus cachorros estão aqui, então o meu lar é em São Paulo. Eu tenho uma casa no Rio, né, e às vezes a gente fica em um hotel também, e a gente acaba fazendo essa ponte aérea, porque tem muitos eventos que são no Rio, fotos, o Rock in Rio, como o nome diz, é no Rio, o Superstar é ao vivo lá do Rio, e o Mais Você eu gravo muitas coisas por aqui. Então, gente, dá-se um jeito, até porque quem mora em São Paulo, nada mal passar uns dias no Rio, né, que é maravilhoso o Rio, apesar que tá muito calor lá ultimamente.